Nós queríamos avaliar um pouco essa questão dos efeitos que isso produzia. Acabou que o integrador começa a digitar e a tirar a nota fiscal, o produtor não precisa mais tirar. E isso produziu efeitos que ninguém poderia imaginar que ele produzisse. Ocorre que esses efeitos mudam em boa medida o cenário que nós vimos vivendo até então. Então, a gente gostaria de ouvir isso agora, para a gente ter uma compreensão melhor em relação a isso. Quais são as demandas em relação a isso, que você acredita, que seriam as mais razoáveis. Por que esse efeito aconteceu? Estando com o gordo de que o objetivo era simplificar, dar razoabilidade, serenidade, não gastar papel e não incomodar muito o produtor, era achar um mecanismo que definitivamente pudesse modernizar essa questão tributária, que para nós é muito caro. Ninguém fez essa projeção do tamanho dessa branca aí, tá bom? Então, a gente teria que avaliar adequadamente isso, quais os caminhos que vocês acham que a gente deva percorrer. E aí, depois, ao fim e ao cabo, a gente vai se manifestar, especialmente a área técnica da Secretaria da Fazenda, e depois a gente encerra ao final, para tentar dar um encaminhamento a essa situação, que eu espero possa contemplar minimamente as expectativas que vocês eventualmente possam expor através dos prefeitos que aqui estão e as suas representações também.